serão 48 horas de viagem mas se uma pessoa tomar sua decisão terá valido a pena cada quilômetro que nós vamos andar só precisamos de uma e o filho que voltou foi só ele eu cheguei no meu primeiro distrito pastoral com 22 anos para pastorear solteiro foi uma coisa até muito engraçada as pessoas iam lá em casa quando eu atendia a porta, perguntavam assim o pastor está aí? seu pai está aí? não, não, eu sou o pastor um dia uma senhora chamada Isaura membro da minha igreja disse assim, pastor, o meu filho está fora da igreja o senhor pode ajudá-lo de alguma forma? eu falei, posso? eu vou na casa dele e eu tentei visitá-lo algumas vezes e não consegui encontrá-lo um dia, passando por uma das avenidas da minha cidade eu o vi sentado num bar tomando cerveja com os amigos eu parei o carro fui lá no bar e disse você que é o filho da Isaura ele disse, sou eu posso me assentar aqui com você? queria conversar com você eu fui na sua casa, não te achei ele disse, pode? quem é você? eu sou o novo pastor aqui da igreja Adventista da cidade sua mãe me falou de você contou sua história ah, tá bem, senta aí, pastor e ali eu sentei numa mesa onde ele e os amigos jogavam cartas e tomavam cervejas eu me coloquei numa posição de risco, né? de certa forma podia passar algum líder da igreja olha, o pastor está lá no bar está bebendo também agora? como é que é essa história? mas eu fiquei ali com esse amigo conversando por um tempo e depois de conversar com ele tentar cativar o coração dele fui embora o tempo passou esse garoto voltou para a igreja e depois de dois anos pastorindo naquela cidade eles me transferiram e no dia que eu estava para ir embora esse rapaz veio e disse pastor, eu só lembro o dia que o senhor me encontrou pela primeira vez ele disse, me lembro foi num bar ele falou assim sabe por que eu voltei para a igreja, pastor? porque você naquele dia sentou comigo no bar por 40 minutos e não me fez nenhuma crítica você não criticou pela forma de pelo estilo de vida que eu estava levando você não falou mal mas você me aceitou como eu estava foi por isso que eu voltei para essa igreja sabe por que nós ainda temos bancos vazios às vezes na igreja? porque nós não aceitamos as pessoas como elas são e o fato de aceitá-las como elas são não quer dizer que nós queremos que elas melhorem que elas mudem para aquilo que Deus idealiza para todos nós mas uma igreja que não está disposta a aceitar as pessoas como elas são nunca será uma igreja cheia uma igreja que não ama sempre terá bancos vazios uma igreja que não se compromete vai passar a vida inteira e não vai abrir uma igreja filha esse é o convite da parábola ele é um convite para quem está aí fora mas ele é também um convite para quem está aqui dentro porque pode ser que nessa manhã de sábado você se sinta o filho da parábola pode ser que tenham pessoas aqui que estejam afastadas do Senhor pode ser que há pessoas nessa manhã aqui precisando passar pelo batismo ou talvez até por um rebatismo eu não sei se há mas eu sei de uma coisa há alegria no céu quando um pecador se arrepende tem uma pessoa que nessa manhã que queria dizer assim pastor eu me sinto filho dessa história eu preciso de voltar aos braços do Pai eu queria nessa manhã confirmar isso com Deus e queria tomar essa decisão tem alguém? pode levantar sua mão? eu quero orar por você onde você estiver é você? é você? é você? eu vejo algumas mãos levantadas o Pai ama a todos nós não importa o que você faça o Pai sempre vai te amar essa é a mensagem da história o Pai sempre vai te amar eu tenho três filhos eu não sei o que eles vão escolher fazer da vida eles hoje têm sete, seis e quatro anos mas eu já decidi no meu coração que os meus filhos podem escolher fazer da vida deles o que eles quiserem eu nunca vou deixar de amá-los porque eles são meus filhos assim é o Pai o Pai não ama você porque você é um bonzinho o Pai não ama você porque você procura ser a melhor pessoa da cidade ele ama você porque você é filho porque você é filha não importa o que você faz ele sempre vai te amar porque Deus não ama você por causa das coisas que você faz Deus te ama por ser quem você é você é filho você é filha ele sempre vai te amar sempre e quando esse amor toma conta do coração a gente quer influenciar outros a conhecer o Pai porque o Pai é amor isso mudou a vida de muitos líderes judeus naquela ocasião essa história mexeu com eles eu espero que mexa também com você e se tem alguém nessa manhã agora é um apelo para toda a igreja se sentindo longe do Pai precisando de perdão eu queria fazer uma oração de confissão nesse momento e se você tem algo também a confessar o Pai você pode ficar de pé eu vou orar com você nosso Pai muito obrigado Senhor porque essa história que o Senhor contou há dois mil anos ela tem um final feliz a despeito das coisas erradas que fazemos a despeito da vida que levamos e muitas vezes caminhamos tão longe da casa paterna o Senhor nos ama esse livro ensina que o Senhor nos ama com amor eterno um amor que nunca terá fim e é esse amor que nos atrai ao Senhor nessa manhã é esse Pai amoroso que nós queremos conhecer cada vez mais estamos de pé bom Deus nessa manhã porque existem coisas que precisamos confessar ao Senhor existe uma vida que às vezes levamos longe dos teus caminhos e às vezes essas escolhas que fazemos nos separam de ti nos trazem sofrimento e também sofrimento ao teu coração por isso nessa manhã nós queremos também te confessar que nós pecamos contra o Senhor pecamos contra o céu diante de ti é verdade é verdade que nós não somos dignos de ser chamados teus filhos mas nós não queremos buscar nenhuma dignidade nessa manhã nós queremos buscar é misericórdia queremos buscar é graça e queremos suplicar que o Senhor perdoe todos os nossos pecados que o Senhor perdoe as vezes que escolhemos andar longe do Senhor que o Senhor perdoe as vezes que deixamos de ouvir os teus conselhos e nós queremos voltar nesta hora aos teus braços de amor aquele mesmo abraço que o Pai da parábola deu no filho nós queremos senti-lo nessa manhã e que esse abraço do Pai traga pra nós perdão traga pra nós aceitação e traga pra nós reconciliação e que na fazenda ao lado do Pai vivamos todos os dias da nossa vida muito obrigado Senhor por essa história que ela nos ensine a como nos comportar na presença do Pai e que ela desperte em nós também o desejo de buscarmos os filhos que estão longe da casa pra que haja uma grande festa e pra que o coração de Deus se alegre cuida Pai da tua igreja aqui em Criciúma cuida de todos nós e nos abençoa nos grandes projetos evangelísticos que o Senhor tem preparado para nós nesse ano de 2022 é a nossa oração em nome de Jesus amém do Pai do Pai